Um sonho de adolescente, ser igualzinho ao boneco Ken, aquele que faz par com a Barbie. O jovem Felipe Adam estava disposto a encarar até cirurgias plásticas para conseguir a aparência do brinquedo. Mas agora ele revela para a nossa equipe por que mudou completamente de ideia. A despedida de um personagem Bom, quando eu vi que eu não tinha realmente maneira nenhuma de sustentar todo aquele estilo exótico e diferente. Eu não tenho condições para poder bancar as maquiagens, que para mim está um valor muito caro. E aí eu tive que escolher entre o personagem ou entre o Felipe. Quando conhecemos o Felipe, ele só saía na rua assim, maquiado como um boneco. E não se tratava de qualquer boneco. Ele queria ser igual ao Ken, o namorado da Barbie. Quando foi na minha adolescência, no começo da minha adolescência, que eu tomei curiosidade pelo boneco Ken. Ele é como se fosse a versão masculina da Barbie. Ele usa maquiagem, ternos, ele é tão elegante e tão charmoso. Eu fiquei apaixonado e falei, eu quero ser esse boneco. Um ano depois do nosso último encontro, voltamos ao litoral sul de São Paulo, onde Felipe mora. O Câmara Record está de volta a Peruíbe, que é a zona rural do município. Um lugar tranquilo, mata fechada, barulho de água, tem uma cachoeira aqui ao lado. Nós viemos reencontrar o rapaz que nos últimos dois anos decidiu se tornar o Ken humano. Inclusive já está aqui na frente da casa, aguardando a nossa chegada. Tudo bem? Tudo bom, Marcos. A peruca loira, os olhos azuis, boca bem delineada. A impressão é que tudo está como antes. Mas Felipe logo aparece. Felipe Máximo Dias de Oliveira está mudado. Prefere ser entrevistado de cara limpa. O protagonista agora é ele. O porquê hoje é com o Felipe? Porque o Ken é o Ken e o Felipe sou eu. O Felipe não tem nada, nada a ver com o boneco. Tudo começou muito cedo para Felipe. Com apenas 16 anos, ele já era reconhecido. Para onde quer que eu vá, as pessoas já apontam e falam. Ah lá o Ken, se eu vou para a cafeteria, eu vou assim. Se eu vou para o colégio, visitar os amigos, para a praia. Que seja a área do meu lazer, a não ser uma área do meu trabalho, eu sempre estou de Ken. Menor de idade, com poucos recursos financeiros, se transformava usando apenas maquiagem. Eu vi o rosto do boneco, juntei com o meu rosto na minha foto, calculei mais ou menos o que dava para fazer. Fui treinando com o que eu tinha em mãos e consegui criar minha própria maquiagem. A mudança era impressionante. Felipe chegava a ficar quatro horas em frente ao espelho. Eu acordava duas e meia da manhã para entrar sete horas da manhã no colégio. Começar a me arrumar, me vestir, separar tudo. Que eu queria sempre, para mim, eu estava indo para o colégio, mas eu queria que as pessoas me vessem com a imagem boa. E as pessoas vessem como eu me sinto bem. O jovem pretendia passar por intervenções cirúrgicas. E a lista dos sonhos contava com mais de 40 procedimentos. Eu quero fazer rinoplastia, quero elevar as minhas sobrancelhas, quero colocar malar, quero tirar bochechas, quero colocar também aqui nas mandíbulas, o queixo um pouco mais quadrado, tirar um pouco da papada. Eu gosto de, vamos assim, abre aspas, entrar na faca, vamos dizer assim. Eu gosto. Mas você nunca entrou na faca, Felipe. Como é que você sabe que gosta? É uma obsessão por cirurgia plástica. Eu me sinto obcecado por procedimentos. Por que você olha no espelho, sem nada, você não se aceita? Eu acho que justamente por eu me sentir um estilo diferente. Eu me sinto diferente das outras pessoas. Porque quando a pessoa está se inspirando, ela não pensa necessariamente, ah, é um boneco sem alma. Talvez a variável que ela esteja olhando seja, é um símbolo de beleza. Todo mundo quer. Quando você é pequeno, você brinca com a Barbie, né? Com quem é desejado, é um objeto afetivo. Então, talvez essa identificação tenha muito mais a ver com esse caminho. De todo mundo aceita, todo mundo quer, é lindo, é consenso que a Barbie é linda, é consenso que o Ken é lindo. E eu quero participar disso. Eu tenho orgulho de quem eu me tornei, de quem estou me tornando. Eu tenho felicidade de poder ter me encontrado, de poder ter conseguido me enxergar da maneira que eu sou. Mas você desistiu de ser o boneco? Eu desisti das plásticas, né? Eu tinha esse sonho aí de fazer 42 plásticas, cirurgias plásticas, para poder me transformar de vez no boneco. E aí, vi que não tem problema nenhum comigo, porque eu entendi que cada pessoa é linda da sua maneira de ser. É um gasto para mim que eu não tinha calculado nunca quanto, né? O total de tudo isso. Você chegou a fazer um levantamento para ter uma ideia de quanto seria? Eu cheguei a pesquisar mesmo na internet, cheguei a conversar com alguns médicos, e quando eu vi o valor de tudo aquilo que ia dar, foi chocante para mim, assim. Felipe abriu mão de fazer as plásticas. Mas o look segue nada convencional. Ainda mais ao pensar que estamos bem longe de uma grande metrópole. Eu gosto muito de ternos, roupas de alfaiataria, né? Essas roupas bem estilosas, mais exóticas, coloridas. Sapato branco. E o cinto tipo de grife contrastam com a casa simples. Essa maneira que eu me visto todos os dias para ir no mercado, sou um cara que gosta de me cuidar. Então, falou que vamos sair de casa, vamos tomar um sorvete, qualquer coisa, eu gosto ali de colocar a minha roupinha bem legal, montar um look bem diferente. E é exatamente isso que as pessoas notam comigo na rua. É o look diferente que está chamando a atenção do pessoal aí. Nas redes sociais, o fit também se transformou. As dezenas de fotos, caracterizado como boneco, deram espaço para o Felipe sem maquiagem. A última imagem dele, como quem, foi postada em outubro do ano passado. Na publicação, o jovem escreveu. Olha o quem aí, pessoal. Achei essa foto que tinha desistido de me postar. Mas está valendo para matar a saudade. Mas o pessoal reconhece o Felipe sem a maquiagem na rua? Reconhece. Consegue ter essa percepção que é você? São as duas pessoas, né? O quem, o mano e o Felipe, né? Todo mundo me reconhece. Após a pandemia, que eu retornei ao colégio, vieram um monte de gente perguntando, Olha, é você que é aquele rapaz que faz a maquiagem do boneco. Você é tão legal. E aí, pôde conversar comigo. Puderam conhecer o Felipe. E eu confesso que eu fiz mais sucesso, até mesmo no colégio, nas ruas, sem a maquiagem do que com a maquiagem. E foi muito legal, assim, ter essa oportunidade de sair nas ruas e receber esse carinho das pessoas. Felipe acabou de terminar o ensino médio. Foi para a cerimônia de colação de grau, todo na estica, claro. Mas por trás de todo esse glamour e pompa, ele esconde vivências muito duras. Felipe, quais foram as consequências, tanto negativas quanto positivas, a partir do momento que você quis se tornar o quem humano? Eu sofri muito bullying, muito preconceito. Me demitiram de alguns trabalhos. Nascido no interior de Minas Gerais, Felipe veio para São Paulo com a mãe e as irmãs, há cinco anos. Dona Edna apoiava o sonho do filho, mas se preocupava com a ideia de tantas cirurgias plásticas. Eu aconselho ele, pelo menos, a ir devagar, né? Porque, assim, são muitos procedimentos que ele tem muita vontade de fazer e eu tenho medo também em relação a esses procedimentos, assim, né? Ainda na pré-adolescência, Felipe começou a se virar sozinho. Eu sou faz tudo. Eu já trabalhei como jardineiro, limpando piscina, aqui no quiosque, na orla da praia. Já trabalhei até mesmo como doméstico, fazendo a limpeza em apartamentos, em casa. Quem aparecer eu faço, eu sou um faz tudo. Era com o dinheirinho desses bicos que ele conseguia sustentar o sonho de ser boneco. Foi dos meus 14 para 15 anos. Foi quando eu comecei a fazer trabalhos informais e pude ter acesso ao que tinha em mãos para poder me inspirar no boneco e reproduzir a imagem, talvez, mais aproximada que eu consigo do boneco mesmo. E foi quando as pessoas começaram a me chamar de quem, a me reconhecer. foi quando eu comecei a chocar as pessoas na rua para todo lado que eu fosse. Mas a pandemia diminuiu a oferta de trabalhos. Ele teve que escolher entre as maquiagens ou comida no prato. Você chegou a passar fome? Sim. Sério? Sério. Sem comer mesmo foram, assim, quase uma semana, assim, tipo, de ter bem pouco, assim, pouca opção para comer. Comi o que, então? Arroz e ovo. Arroz e ovo. Só isso. Durante, por exemplo, duas semanas, só arroz e ovo. Só Deus, assim, sabe do que eu passei nessa pandemia. Toda essa pandemia, eu me senti muito sozinho. Fiquei com problemas mesmo, assim, psicológicos muito fortes em relação àquele desejo que eu tinha. E aí, foi quando eu optei em decidir também só o estilo do Felipe, ao invés do estilo do Ken. O estilo do Felipe é mais, vamos dizer, um pouco mais barato para mim do que o estilo do boneco. E aí, me ajudou também a amadurecer, a crescer como pessoa, a ser a pessoa que eu me tornar a pessoa que eu estou me tornando hoje. Não bastasse isso, a mãe se casou novamente e mudou de casa. Hoje, o Felipe mora somente com uma irmã e um cunhado. Então, eles são os atuais alicerces, seu? Sim. São eles que estão me dando toda a ajuda com teto, com alimento, produtos de higiene. Porque eu acho que se tornaria muito mais difícil e complicado para mim se eu não tivesse a ajuda de, vamos dizer, um responsável, por enquanto, assim, para me dar esse acesso, esse acesso, esse suporte aí, né, básico, para que eu tenha essa força de concluir essa vontade que eu tenho de seguir aí a minha vida, o meu rumo. Essa aqui é a cama do meu cunhado e da minha irmã. E a sua? A minha é essa daqui. Isso. Um cantinho improvisado guarda os maiores tesouros de Felipe. Aqui também eu guardo alguns dos meus calçados, né, nessas caixas aqui. Nesse espaço aqui que eu consigo me arrumar, me denominar aí os meus looks, montar tudo certinho para poder sair para as ruas. O seu cantinho aqui. É, aqui é o meu cantinho, é o meu espaço. Boa tarde, pessoal, super astral. Bom, eu vim cá falar com vocês um pouquinho rapidinho, mas já já eu venho mostrar para vocês o look que eu vou utilizar hoje para ir para o colégio, hein, gente? Mesmo sem a caracterização, ele faz sucesso na internet. E eu volto aqui ainda hoje de tarzinha para mostrar o look que eu vou utilizar hoje, hein? Felipe quer transformar a herança fashionista que o Ken deixou para ele em profissão. Eu sou apaixonado por moda e se eu tiver a oportunidade aí de trabalhar como modelo, desfilar nas passarelas com roupas muito bacanas, eu estou dentro. Esse é um sonho que eu tenho. A altura para isso ele tem. Eu tinha aí 1,23m, agora devo estar com 1,92m por aí, quase 2m. Nossa, então você vai ficar mais alto ainda, você acha? É, eu creio eu que, segundo os estudos científicos aí, né, um rapaz ainda cresce até os 22 anos de idade, então creio eu que eu sou capaz de atingir aí, quem sabe, os 2m. Os exercícios físicos ajudam a manter o corpo e também a cabeça em boa forma. E o quintal de casa tem sido passarela para treinar os passos firmes que o levarão até esse novo sonho. Mas você se arrepende de ter feito todo esse processo para ser o Ken humano? De forma alguma. Foi um processo de autoconhecimento para mim mesmo, foi um processo que me ajudou muito a me conhecer, o Felipe, ajudou a descobrir o Felipe que tem aqui dentro de mim, ajudou a que eu me amasse, a que eu me encontrasse. Há chance de você mudar de ideia, voltar a ser o Ken humano? Olha, eu te digo que não. Não? Nenhuma chance. Eu sou um cara de decisão, o Felipe é bem melhor do que o boneco, então eu só quero ter ele mesmo como inspiração. Nada de querer ser ele não. Ele é ele e eu sou eu.